Estamos aqui em um esconde-esconde pirata com o Rafael! Oi pessoal, eu sou o Rafael! E com a Mãidinha! E aí pessoal! E com o Duduzinho! Oi! E vocês sabem como funciona o esconde-esconde? Eu sei, eu sei, eu sei! Um vai ser o pegador e os outros vão ser o escondedor! E aí, quem sobrar por último, vence! Exatamente! E aqui temos o sorteio, hein? Quem pegar o bloco vermelho é o pegador! Quem tá de vermelho é o pegador! Não, Rafa! Vai ser o López! Vai ser o López! Vai ser o López! Ah, valeu! Então eu tenho cinco minutos pra pegar vocês, hein? Vocês que se escondem! Começou! Eu quero ver todo mundo se escondendo, viu? Porque eu vou esconder no melhor lugar de todos! O mais escondido de todos! Quem é esse daqui? Eu que vou pro melhor lugar de todos! Ah, não, Duduzinho! Ninguém vai fugir de mim! Já estou! Você sai daqui! Não! Você que se escondeu no meu esconderijo! Eu vou ficar aqui agora! Ih, já tá tendo conflitos! Ah, vai ser nós dois pegamos de uma vez, a Mãidinha! Vai ser facinho pegar vocês! Nossa, Duduzinho! Que esconderijo novo! A Mãidinha tá na parte de baixo do barco! Junto com você, que tá atrás de um banner! Ah! Você tá vendo? Vocês estão vendo? Ih, eu acho que, Rafael, vai sobrar só você, hein? Porque eles já estão falando! É, eu tenho certeza! Eu vou ganhar, como sempre, né? Consegui! Encontrei meu esconderijo! Cadê? Não tem nenhum lugar! O Duduzinho tá atrás de um quadro! Eu preciso! Eu não estou atrás de nada! Tá sim! Onde você está, Duduzinho? Ele seguiu o retão e passou através de um quadro invisível! Nossa, a Mãidinha tá contando tudo! Eu tô! Porque ele não deixou eu ficar lá? Eu falei que estava embaixo do barco! Mas o barco é gigantesco! Agora ela fica me falando onde eu tô! Ué! Você não deixou eu ficar lá? Não, não! Cadê vocês? Qual barco que vocês estão? Fala então! Fala o barco! Estão no barco fantasma! Ele é esse aí, a cor do barco! Eu não estou em nenhum lugar! Cadê vocês? Eu vou falar onde eu tô! Tô em cima de uma madeira! Hum! Eu tô em cima de uma pedra! Ixi! Rafael se entregou! Cadê o Lopers? Ô Lopers! Copa! Eu sou um grande amigo! Eu vou te dar uma dica, viu? Eu estou jogando aqui nesse mapa com você! Ai, ai, ai! O Lopers tá aqui em cima! Não serve pra nada! O Lopers tá em cima! Cadê o Lopers? Eu não estou vendo o Lopers em lugar nenhum! Ele tá em cima da gente! Ah, não! Eu gastei sem querer! Falta 200 segundos! Ele tá se aproximando! Não! Eu tô achando que a Mãe Dinha tá mentindo! Lopers! Eu tô vendo você aqui em cima! Lopers! Cadê o Lopers? Esse barco é um labirinto! Vai ser impossível eu encontrar vocês! Não, não! Ah! Não acredito! Cadê o Duduzinho, Mãe Dinha? Agora é a hora de atrair ele! Ele tá aqui, ó! Vem cá! Aqui, ó! Olha o Lopers aqui! Ele tá aqui, ó! Deixa eu pegar ele! Você vai entregar o Duduzinho? Ai, ele saiu! Ele saiu daqui! Não acredito nisso! Não acredito que você vai entregar o Duduzinho! Ah, agora eu sou pegadoria! Ah, eu sabia! Eu sabia! Ah, eu sabia que a Mãe Dinha ia... O primeiro lugar ia ser ali, então eu já mudei! Pessoal, só temos 150 segundos e o Rafael ainda não foi pego! Ele deve estar... Ele tá na pedra lá do outro lado da ilha! É, ele tá nas cavernas! É, ele tá nas cavernas! Rafael! Não tem ninguém aqui! Tem sim! Uhul! Ó, se vocês pegarem os fogos, joga pra gente ganhar mais 10 segundos! Não, não! Não joguem não, pessoal! Deixa eu ganhar! A Mãe Dinha caiu na água! Errou o parkour! Eu peguei! Eu peguei os fogos! Rafael! Oi! Lopers! Cadê você? Eu tô com fogos aqui! Como que eu faço agora? Só jogar! Só clicar no chão! Aqui! Olha, achei uma botinha! Cadê o Rafael? Por que eu acho que ele está aqui? Por que será, hein? Eu vou ver se ele está aqui nessa outra caverna! Que barulho foi esse? Ele está escondido naquele berroco em água! Eu estou escondido! Eu estou escondido! Ele está naquele parkour, Lopers! Qual? Tem um parkour ali atrás da pedra! Ele está por ali! Mas em todo lugar tem pedra! Eu nunca vou achar ele! 15 segundos! Eu vou ganhar! Vai lá! Eu acho que ele vai estar na outra caverna! Ele deve estar lá! Com certeza! Aqui! Ai! Ih! Tá! Rafael! Olha só! Eu encontrei um lugar aqui secreto! Não, não, não! Não, não, não! É pra você achar o Rafael! Eu sei! Só que eu pensei que ele poderia estar lá! Lopers! Lopers! Sabe por que a Amandiana não quer procurar o Rafael? Por quê? Só porque é o namoradinho dela! Ah, não! O que vocês estão falando aí? Está falando da gente! Coisa que não é verdade! Ah, não! 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 Ih! Ele me ajudou! Consegui pegar todo mundo! Não acredito! Onde ele estava? Onde ele estava? Ele estava bem na caverna! Num cantinho atrás dos caipos! Agora, eu fui o pegador da primeira rodada! Então, eu não posso ser o pegador dessa daqui! Então, a Amandinha que foi pegar a primeira está com ela! Eu quero ver então, hein? Quem vai ser o primeiro a apertar? O Rafael está livre! Eu não posso apertar agora! Eu estou livre! Eu estou livre! Vai ser a Amandinha! Ah, não! Não! É a Amandinha! Olha lá! O Rafael pegou! Essa segunda rodada, vamos fazer de uma forma diferente! Vamos fazer o esconde-esconde dos heróis aqui no Minecraft! Então, se você fosse um herói, qual você seria, Lopers? Eu seria o Homem-Aranha! Sério? E você, Duduzinho? Eu seria o Flash! E você, Amandinha? Eu seria a Mulher-Bravinha! E eu seria o Capitão América! Então, quer dizer que a gente vai ter algum poder ou não? Ah, bom, eu não sei! Será que a gente deveria ter algum poder? Qual poder você vai ter? Eu conseguiria soltar a teia e fugiria de todo mundo! O Duduzinho, ele seria super rápido também! E eu teria o escudo do Capitão América! Eu seria muito, muito forte! Muito forte, muito forte, né, Amandinha? Sim, levantar um carro até um barco, assim, só no braço! Então, vocês estão prontos para começar a próxima? Eu estou! Pronto! Vamos, vamos, vamos! A Amandinha não vai pegar ninguém de Mulher-Maravilha! Ah, eu vou sim! Eu quero só ver, então! Eu não consegui fazer o parkour! Amandinha não vai pegar ninguém! Como que eu vou conseguir sair daqui? Socorro! Rafael, cadê você? Eu estou escondido lá em cima! Dá pra ver daqui! Ah, olá! Eu já escondi no melhor barco de todos! Eu já estou escondido! Eu espero muito que você se lembre do fato de que eu sei onde você se esconde! O Capitão América está escondido! A Amandinha nunca vai achar o flash no barco! Vou sim! Cadê? Não! Espera, espera, espera! Estou muito escondido! Calma! Quase que a Amandinha me viu! Rafael! O quê? Onde você está? Estou muito bem escondido! Hum, olha, já tem um olho em algum lugar do mundo! Eu vou tentar encontrar o olho secreto! Ah, eu estou vendo a Amandinha! Amandinha! Oi! Rafael, eu acho que a Amandinha não vai ligar ninguém! Olá, Perce, vem me dar um olho! A Amandinha nunca vai me encontrar! Eu duvido! Ih, a Amandinha está no barco! A Amandinha está no barco! Ah, então vou ter que sair do barco correndo! Não, não, não! Fica aqui, por favor! Amandinha! Não! Sim, fica aqui, não importa nada! Eu vou até você! Você vai até mim? Então vem cá! Só que eu vou estar invisível! Ah, não, Lopers! Aí não tem graça, né? Lopers, Lopers, fica invisível e joga ela na água! Não! Ela está aqui! Ela está... A Amandinha, olha para cima! Olha para cima! Ah! Nossa! Daqui de onde eu estou, só estou olhando a Amandinha! Está nada! Você está no barco? Está, está, está! Onde você está? Sim, estou vendo a Amandinha! Eu passei atrás dela, ela não me deu! Ela nunca vai me encontrar! Nunca! Não, Lopers! Estou no melhor lugar de todos! Ah, não! O Lopers sumiu bem na minha frente! Eu desapareci! O Lopers... O Lopers sumiu? Aham! Sim, ele ficou invisível! Que Duduzinho, você me viu? Ele estava invisível na sua frente! Eu nem vi! Eu só consigo... 190 segundos! Eu só consigo ver a Amandinha! Ah, não! A Amandinha, Duduzinho está na caverna! A Amandinha, Duduzinho está na caverna! Tem que dar dica! Tem que dar dica! Ei, Lopers, para com isso! Duduzinho está na caverna do lado desse barco, Amandinha! Não, eu estou na caverna! Não, eu estou no barco! Que caverna o quê? Aham, tá bom! Duduzinho está! Você acredita em você, tá bom? Não! O Lopers está na Amandinha paralisada! Com a pérola! Vamos, pessoal! Vamos! Todo mundo mundo! Eu acho que... Olha, eu acho que não funcionou não, viu, Rafael? Porque eu estou correndo como nunca! Um, dois, um, menos dez segundos! Ah! Amandinha! Nossa! Nossa! Corre! Corre, Rafael! Atrás de você, Rafael! Atrás de você! Corre, corre, corre! Eu vou ter que cair na água! Ainda bem que eu tinha uma botinha de velocidade! Assim eu consegui fugir rapidamente! Quem caiu na água? Quem caiu na água? Amandinha, Amandinha! Amandinha caiu na água! Amandinha caiu na água! Amandinha caiu na água! Não, isso... Isso não vale! Isso é muito injusto comigo! Não acredito, não acredito! Ela pegou o Loppers! Não acredito! Agora eu vou pegar o Duduzinho, porque eu sei onde ele está! Ah, para com isso, Loppers! Tem alguém aqui em cima! Tem alguém aqui em cima! Olha! Sai daqui, Loppers! O Duduzinho! Opa! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui em cima! Olha aqui! Aonde? Aonde? Aqui em cima do Mastro! Hum... Não! Não! Loppers! Ela foi paralisada! Não foi nada! Eu tô correndo como nunca ainda! O Loppers já me pega! 90 segundos! Eu acho que alguém caiu! Eu acho que alguém caiu! Não, eu me joguei mesmo! Cadê? Aham! Cadê? Aparece! Aparece! Cadê o Loppers? Rafael, se você gosta do relógio... Peguei o Rafael! Que isso? Ah! Não, agora só não! Todo mundo conta a mim! Você me contou alguma coisa! Tinha um elevador, um trampolim atrás de você! Ah, é verdade! Como eu pude me esquecer! Pessoal, 60 segundos! O Duduzinho, ele estava... Um minuto! Ele deve ficar no barco! Ele tá no barco! Antes ele estava aqui, ó! Eu vi ele! É porque ele soube que você acabou sabendo que ele tava aí! Então ele saiu já! Saí! Não, Duduzinho não conseguiu! Nossa! Ele não conseguiu! Ah, só porque você sabia que eu estava na caverna! Muito legal! É esse esconde-esconde de heróis, não foi? Foi muito! Eu me diverti bastante! Até a próxima! Tchau.